Nesse momento a segunda companhia se apresenta A noite pra você A noite pra você A noite pra você A noite pra você Amém. 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 a bandeira, pois a cruz foi desmanchada, pois os três reiçados vão chegar em sua morada, meu senhor dono da casa, escutai o que eu vou falar, agora eu peço a liseira, que esse arco de fora vai desmanchar.